Quando estou longe de tu, fico sem planos e um vazio enorme no meu peito Bem maior que o maior dos oceanos, pode crer no que eu digo, é desse jeito Hoje vivo a sofrer meus desenganos, dos desacertos do amor sem teu efeito De tanto me afogar em teus enganos, já não sei o que é certo na igreja Se tu entendesse o meu amor, certamente daria mais valor A quem na vida te fez somente o bem Se tu és incapaz de entender, vou pedir a Jesus pra te esquecer E nunca mais vou gostar de mais ninguém Eita, muito mais